Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai testar esse interruptor aí que vai servir para desativar a bomba quando o nível do líquido subir demais. Esse sensor foi indicado pelo Everson lá no nosso grupo do Telegram, link na descrição. Primeira coisa que você tem que definir é a altura que você vai fixar isso aí. Eu já tinha mais ou menos uma ideia da altura que eu precisava fazer a fixação dele com base na litragem que eu faço de cerveja. Eu sei mais ou menos o nível que fica ali de líquido e eu não quero que passe desse nível. Então eu fiz a instalação da forma que vocês estão vendo aí. Agora a parte complicada vai ser fazer a ligação elétrica. Eu fiz um chachicho meus amigos que vocês não tem noção. Então eu fiz uma sangria no cabo e então eu peguei o neutro da bomba e coloquei ligado nesse sensor aí, nesse interruptor. E aí eu dei continuidade nesse neutro, relegando ele do outro lado ali. Assim ele funcionando igual, como se fosse uma lâmpada mesmo. É um chacho do cacete, tem que ligar daí a bomba no interruptor do sensor e daí ligar a outra ponta lá na saída do controlador. Mas foi o único jeito que eu encontrei de fazer isso aí. Claro que eu vou ter que melhorar esse negócio porque tá feio. Tá bem feio mesmo. O funcionamento é bem simples, pessoal. Quando essa boia subir, ele vai desativar. Se você inverter essa boia, ele vai funcionar no sentido inverso, ele vai ativar. E aí tá um vídeo mostrando como é que ele funciona. Olha só, eu puxei com a minha mão, ele desativou a bomba na hora. E é isso aí, pessoal. Completamente aprovado, instalado na panela. Agora eu fico despreocupado. Eu só regulo na saída da bomba ali com o registro pra ficar num fluxo legal. E eu sei que não vai ter nenhum problema, que caso entupa, caso tenha algum problema, não vai passar daquele nível. Recomendo pra todos. Valeu, Everson, pela indicação. Esse item foi comprado na China via AliExpress. Listão de pechinchas cervejeiras você encontrou no nosso grupo do Telegram. Link na descrição.